Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, galera, pelo amor de Deus, mano, deixa teu like, se inscreve no canal aqui, mano, não custa nada. Tem um vídeo top hoje que saiu meio-dia, então dá aquela moral lá. Eu ir provando deliveries com mozão, né, mano? Tem coisa melhor? Enfim, a gente tá aqui pra mais um vídeo do Mestre VMZ, né? Vocês estão vendo aqui? VMZ Minhas Sombras Lyric Video, mano. Tá ali o Shikamaru brabão, mano. Enfim, já vamos deixar o likezão aqui pro mano VMZ. Então, é nóis, mano. Salve, salve família VM. E, cara, é isso aí. Vamos lá, então. Deixou teu like, se inscreveu no canal, a gente tá rumo aos 20 mil até o final do ano, né? Então, é isso aí, mano. Dá aquela moral pra gente também, beleza? Valeu, falouz e bora escutar. VMZ fica melhor com headphone. Letra na descrição. As sombras me perseguem bem aonde quer que eu vá Eu juro por tua paz, mas não sei onde ela está Tudo calmo quanto um céu azul Estou preso em um Dele, abro nuvens Vejo tudo em nuvens Às vezes pergunto por que da tristeza Eu vejo a minha vida de ponta cabeça E, ó, tão bem Enxago tudo tão bem Uma parte das enxatezes Mas eu não me encontrei Passos lágros Me saboto Me soltanto Me apavoro Não vejo prazer mais nada Pouco espaço Me sufoco Minha mente cheia em blaro Previo a vida parada Nos caminhos tenho pra acedir Mas vivo dentro da mais borra que eu mesmo criei Sério, me tiro daqui Uma partida de xadrez No próximo passo eu acabo, eu me acabo Mas que eu fuja, esquiva, esqueça de mim É notório que eu enxergo a minha derrota Não há vantagem alguma em viver a vida correndo Independente das nossas limitações Nós sempre podemos ser de alguma utilidade Nosso poder pode parecer insignificante Mas ele pode se revelar útil No grande esquema das coisas As sombras me perseguem bem aonde quer que eu vá Eu juro eu busco a paz mas não sei onde ela está Eu nunca amo enquanto um céu azul Eu tô preso Eu tenho um déjà vu Quantas pessoas perdi? Ai eu não me lembro das datas Mas tenho minha mente ocupada Eu não espero que isso é noite Eu não espero que ninguém me salve Pois nem eu me salvo e já faz um bom tempo Vou varrer pra debaixo do tapete Talvez isso seja carpet Em câmera lenta eu vejo tudo Acontece momentos reviventes Não precisa ser eu já me julgo Desse precipício você me julgo As sombras me perseguem bem aonde quer que eu vá Eu juro eu busco a paz mas não sei onde ela está Tudo calmo quanto um céu azul Eu tô preso em um déjà vu As sombras me perseguem bem aonde quer que eu vá Eu juro eu busco a paz mas não sei onde ela está Tudo calmo quanto um céu azul Eu tô preso em um déjà vu Caraca, mano VMZ, mano Chikamarozinho ali Veio do céu, mano Chikamaro Nara Foi a inspiração pra essa música Claramente minhas sombras, né Linkaram, né O cara usa, enfim Feedback, feedback, mano Eu gosto de dar o feedback Eu achei sensacional Achei um tom, sei lá, mano Meio, sei lá, mano Meio deprê Meio Eu adorei, mano Enfim Tô arrepiado aqui, mano Tô arrepiado Não é frescura Enfim Altas referências ao Chikamaro Como falou em xadrez Claramente, né Além de ser o Chikamaro ali, né Rafael, tipo Enfim, VMZ, mano Cara, só sucesso pra ti Eu tô batendo aqui mesmo Desculpa Mas, tipo É sensacional, mano O hit E vamos lá, mano Vamos fazer o VMZ chegar As 400, 500 mil visualizações Pra ele largar o próximo, né Gente E VMZ Faz um animado, mano A gente tá precisando De música animada Tá ligado Aquela moral pra nós Aquela animada, né Enfim Fica aí, mano Faz uma Amateratsu, mano Faz um Não, peraí, peraí Já sei Já sei Bota aí Chama roxa Sei lá, mano Faz uma música com chama Com suplex No high to fly Enfim Sem mais noção, galera Deixa teu like Se inscreve no canal Valeu Falou E fui Tchau Tchau Tchau